Eu peguei a chave! Tá molhado de agora! Vai! Aqui! Vai, vai, vai! Vem, vem! Vem! Vi, ela tá aí na sala! Eu sei! Ai, por favor, menininha, me ajuda! Vi, ela tá indo pra sua frente! Não! Não, pessoal! Mas tudo bem, gente! Tudo bem! Ai, eu tô feliz com a chavinha na mão, gente! Ai, meu Deus! Poxa, mamãe! Pegou a minha filha! Ai, falta uma pessoa! E esse ano? Ó, é diferente! Ah, a pipa! Ah! A pipa! Não, essa aí é outra cor! Pegou! Eu falei a pipa! Calma, calma! Tá, mas eu tô indo bem, Jack! Vai, vai, vai! Tá indo bem, tô vendo, ó! Eu tô atrás de você! Vai, vai, vai! Não! Não! Morreu! Não! É isso aí, ó! Ai, não! Gente, vamos... E ele não abriu, não, a porta! Não, ele não abriu, mas ele tá... Ah, não! Não! Sério, você distraiu, Vi! Onde que é açaí? Ela me matou na porta! Não! Não, gente! Gente, uma cabeça andando... Aquela ali é a zebra, não é? Eu morri... É... O que é isso? Eu morri por uma cabeça andando! Ela é meio bugada! Gente, olha o focinho dela, que diferente! Ai, ai! Não, não! Ah, o menino fechou a porta! O menino fechou a porta! Tô com a chave! E eu tô... Não! Não! Ele matou! Não! 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 É verdade! Será que gostam... Ah! Eu tô entendendo tudo o que tá acontecendo! Eu morri! Você morreu! Tô, irmã! Eu me sacrifiquei por você! Irmã, ela tá aí? Me... Não! Me... Dá um jibre! Não deu! A Pig me... Sou ninja! Agora... Gente, tem 100 pigs! E a Vitória tá sozinha! Nananã! Cegado! Não! Agora... gente olha só tem um prédio no mapa não tem dois que da frente agora você vai ter que me encontrar vamos lá ai vi Seja! Like, like, Mindblocks! Até o próximo vídeo! Tchau!